Música Alá galera, beleza? Voltamos com o detonado do GTA V E vamos lá para a missão do Trevor agora no T Nessa missão nós... Aliás, tem mais um estranho de doidos Pô, mas eu não lembro qual estranho de doidos que é esse cara Eu não quero voltar até aqui Porra, cara Eu vou fazer esse vídeo na louca Porque eu não tenho tempo de fazer a missão antes para dar uma lembrada Geralmente eu vou na missão assim Eu acabo lembrando rapidinho Tipo, ah, porra, é essa aqui Geralmente eu tenho que fazer a missão inteira Ih, cara Isso tá louco? Isso tá louco? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Puta merda, tem um cara abrindo fogo aqui Eles não precisavam ter terminado assim Eles não precisavam ter terminado assim Foi culpa de vocês Come on, go Bom Galera, deixa eu só dar uma palavrinha bem rápida Com relação ao que? Com relação ao chiado desses vídeos Eu não sei se vocês se incomodam Mas eu ultimamente eu tô bem chato Com relação à qualidade dos vídeos Tanto que a qualidade visual pra mim tá lindo Meu Deus, não tem que melhorar Porém, com relação ao áudio Meu equipamento é bom Só que é bom demais Tipo, pega minha voz numa distância ótima Eu tô com o microfone bem longe da boca Fora do ângulo da boca E tô com uma qualidade excepcional de vídeo De áudio e vídeo De vídeo não, de áudio, quer dizer Qualidade excelente Não preciso comprar um headset de 500 reais Da Triton, da Turtle Beach Logitech, Razer Esses headsets com porta-café Simplesmente uma bloca de captura E um microfone hipercardioide O que acontece, galera? Qual é o problema? Ele é muito bom E o meu computador Fica em cima de uma mesa de madeira Peraí E ele vibra E faz barulho E esse barulho enche o saco pra caralho Fica fazendo Tem dias que eu preciso deixar o computador ligado Pra ir dormir Porque Eu tô enviando vídeo E geralmente demora tipo 200, 300 minutos Pra enviar um vídeo Dependendo do seu tamanho Ô caralho, soluço Principalmente o Roadster 100% Que são vídeos grandes Eu tenho que dormir com o PC ligado Enviando vídeo, certo? E é um barulho bem chato Porque ele fica fazendo E não para mais E não é só isso Isso é do lado esquerdo Do lado direito ainda tem o Xbox Que gira com o CD Certo? Normal E a fonte dele Que é muito barulhenta Eu acho que eu preciso limpar essa fonte Porque tá foda Ela é muito barulhenta Tem horas que ela faz Realmente um barulho bem chato Se eu deixo o microfone Em cima da mesa Ele acaba pegando a vibração Da mesa E ficando um enchiado mais alto Eu tento deixar ele fora Mas mesmo assim Ele fica pegando um pouco de enchiado Vocês percebem que eu não tenho enchiado De fundo no vídeo Não é enchiado de problema Na configuração do microfone Ou de problema de hardware É enchiado ambiente Tipo É um ambiente aqui Que tem enchiado mesmo Guardar esse BF Injection Muito lindo Que cara Ficou muito massa O BF Injection Nesse jogo Bom Vamos lá então Ah carai Será? Dê-me um sinto disso O que? Vamos lá Minha trota está secada É uma puta Por que? É sua mãe secada Quando você... What the fuck is that, huh? Nothin' Well, it didn't sound like nothin' Alright? It didn't seem like nothin' I don't think That it was nothin' I didn't mean Nothin' Buy it, old man Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker That's right I said it Creepy Old Motherfucker No Jesus Huh? No, come on What, what, what? Sorry Where were we attacked? Huh? Sorry man, we're sorry Help me Help! There's a guy with a gun! Se prepare para a missão mais legal do GTA V Quando existe um galera no GTA V É... Umas submissions chamada matança O que que é a matança? Simplesmente matança Você tem tempo E você tem muita gente pra matar Muita gente que quer te matar E muito, muito prazeroso fazer esse tipo de missão galera Por que? Porque geralmente A Rockstar é muito brincalhona Então eles fizeram essa matança Geralmente com alguma classe Sempre é uma classe de, tipo, de pessoas Pra gente matar Então aqui são 25 caipiras que a gente tem que matar no total É... A gente vai poder matar gangsters Tanto o gangsta... Gangsta Snoop Dogg Que sabe? Gangsta ostentação Young Merley Tanto quanto o gangsta latino Cubano Muchacho É... Soldados Hipsters Cara É... 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 Realmente É muita Muita alegria A gente tem aquele tempo ali De 1 minuto e 26 Pra ficar com o modo fodão do Trevor ligado E se eu não me engano A munição é infinitada A munição é infinitada Ou seja Tira e cala a boca Só deitos, cara Sabe? Toma cuidado só pra não morrer Igual eu tô fazendo aqui Caralho Eu tenho que correr Filha da puta Acho que eu vou morrer Caralho Não posso Não posso morrer na matança Não Morrer na bunda ainda Cara Essa é a mais de boa Tá Então Qual é a estratégia da matança? Que agora falando aqui Eu não consegui É... Pensar Simplesmente Abre fogo Em tudo que você vê Faz aquele truquezinho Que eu falei no primeiro vídeo Lembra? Mira e acerta um pouco pra cima Sempre pra dar um headshot Aquele truque Eu batizei de truque CS A 447 do CS Como é que é, galera? Você mira Começa a atirar E já Inove a mira um pouco pra cima Pra quê? Pra quê fazer isso? Pra acertar a cabeça Vocês lembram no CS É... Quem jogou CS Com bastante gente Foi mais experiente Sabe desse truque Você mirava no peito do cara E entregava o dedo Deixava a cada uns 3, 4 tiros E daí ela subia E acertava na cabeça Vocês lembram disso? Quem jogou CS lembra Com certeza É a mesma coisa, galera Vocês... Mirando reto no cara Vocês não precisam Necessariamente Subir a mira Mas subindo a mira O cara vai morrer Mais rápido E já vocês Já vai correndo Mira pro outro alto Então filho da puta Atrás daquele carro ali Caralho Olha que porra Sempre então Tentando pegar um headshot Por quê, galera? Se eu não me engano Pra 100% da missão A gente precisa Dar headshot Deixa eu só explodir Isso aqui Pra garantir Que é explodir Um caralho Olha aqui Vocês vão gostar Quando os caras Se aproximam Porque é mais kill Garantida Mas tomem cuidado Quando os caras Se aproximam demais Ainda mais Se você não joga De mira automática Igual eu Se você joga De mira De mira leve Tem gente que gosta De jogar de mira leve Sabe Mira leve Que eu digo É mira Mira leve não é É mira manual Sabe Mira Totalmente destravada Eu gosto de jogar Com a mira Com a trava leve Trava bem levinha Porque as vezes Eu não quero mirar Em uma coisa Que ele trava E o videogame trava Que vai Mais um Acabou aqui já Acabou aqui já 49 vítimas Consiga 45 vítimas 3 tiros na cabeça Destrua 2 veículos Para conseguirmos 100% na missão Bom galera A partir de agora Habilitamos mais 5 matanças Ou mais 4 Se eu não me engano São mais 5 matanças A partir dessa Eu vou estar mostrando Todas elas No detonado Do GTA 5 Certo Essa é só A matança 1 Vai até a matança 5 A matança 6 Eu não tenho certeza Eu sei que tem mais Certo Tem mais matança E Cada uma Uma mais divertida Que a outra Cara É uma mais legal Que a outra Sério Também são bem desafiadoras Tem umas que são Bem desafiadoras mesmo Mas essas daqui São muito espetaculares Cara Muito 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 É uma coisa Muito divertida De você jogar Você Você quer Cara Liga essa porra aqui Puta merda Fudi com o carro Você que é um cara Mais conservador Mais Journey Shadow of the Colossus Não gosta dessas porra Aqui Cara Não joga GTA 5 Porque GTA 5 é assim Mate 25 caipiras Sem perdão Sem perdão Neutralize 25 caipiras É o que estava escrito Na missão Quem viu Vambora então O cara vai me O cara vai me abrir Meu Deus do céu Eu morri de um cidete de moto Batendo na parede Batendo a cabeça na quina Depois Vocês viram isso Duas mortes no vídeo Uma morte com tiro na bunda E uma morte com batida de cabeça Na quina Eu bati a cabeça na quina Caralho Não pode que eu mante Batendo a cabeça na quina Bom galera Mas o vídeo vai ficando por aqui Antes que eu morra mais Eu vou encerrar Espero que vocês tenham curtido mais Esse vídeo do detonado Do GTA 5 Falou galera Fui e até o próximo